Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No último mês, eu postei lá no canal da Lillipop Carimbos essas tags muito fofas e estilizadas. Daí, como me surgiram perguntas, dúvidas e um pedido da Kelly Colling, eu resolvi mostrar o review dessa ferramenta, que é a cor de chomper da UIA. É uma crop adial diferente, que faz uma borda decorativa. E vou começar mostrando as que fazem a borda arredondada. Existem esses dois modelos aqui, com tamanhos diferentes de arredondamento de canto. E pra usar essa ferramenta, basta que a gente abra esses dois cantinhos laterais e encaixe o papel até encostar no finalzinho dela. Esse modelo de arredondador que eu tô utilizando, ele faz dois cortes. Um de 1 oitavo, que é esse bem menorzinho, e este outro de 3 oitavos, que é um pouco maior. Acontece isso de mastigar, basta que a gente vire o papel do avesso e corte novamente, dando cuidado de empurrar até o finalzinho, pra que ele corte com mais perfeição. Já este outro modelo de arredondador de cantos, ele vai fazer o corte um menor com 1 quarto de polegada, e o maior, ele faz o recorte com meia polegada. Então, você consegue esses quatro tamanhos diferentes de arredondamento de canto, a depender do estilo que você queira dar ao seu projeto. Ainda sobre a cornet tromper, existem esses modelos daqui, que ainda falta mais um, que infelizmente saiu de linha. E eu vou começar mostrando este daqui, que ele faz um ângulo pequeno, um recorte de ângulo maior, que imita perfeitamente as nossas queridas tags. Vou fazer aqui o recorte do ângulo maior, e olha só que praticidade que dá pra o nosso projeto. Cortei um papel menorzinho, num retalho, pra recortar o ângulo menor, pra vocês verem a diferença de tamanho entre eles. E com qualquer um desses modelos, dá pra gente fazer tags estilizadas lindíssimas. Este, por exemplo, ele faz um recorte de escalope, que é esse recorte daqui. E eu acho esse recorte perfeito pra uma tag. Olha só que estilo que fica. Nessa mesma ferramenta de escalope, ele também faz o recorte stub, que está presente neste outro modelo, que além do stub, faz o modelo deco. Este daqui é o modelo stub. Vou fazer nessa outra aqui, pra vocês verem que é igual. É o mesmo recorte. E olha só que bacana também que fica numa tag. Este daqui, vou mostrar agora o modelo deco, pra vocês verem. Ele é um círculo meio decorado, que também fica belíssimo numa tag. E este último, ele faz o recorte de ângulo, de um dos lados, similar ao primeiro que a gente fez, daquele branco. Que você faz uma tag tradicional. Veja, o mesmo recorte, o mesmo tamanho. E o segundo modelo de decoração dele, é o foto. Este é fenomenal, gente. Ele é um recorte muito bonito, bem diferente. E quando a gente vai remover aqui, o lixinho de dentro dela, a gente consegue pegar a rebarba dele, que fica como se fosse uma cantoneira. Veja só. Ela sobra o resultado restante do papel, e você pode utilizar pra fazer cantoneira nos seus cartões, nas suas fotos, enfim. Pra guardar essa ferramenta, é só a gente fechar o compartimento, que ela fica mais compacta pra gente pôr numa gaveta, por exemplo. Continuando com as construções das tags estilizadas, além das cornet chompers, a gente pode utilizar também os furadores de cantoneiras, que existem modelos belíssimos no mercado, eu tenho apenas esses dois, e dá pra fazer cantoneiras também com os furadores simples, os furadores comuns. O de círculo, por exemplo, a gente pode substituir o stube, e cortar a ponta dele, a quininha, e aí vai depender do tamanho do círculo que você tenha pra fazer. Este acabamento, aí perceba que o que eu fiz com a ferramenta ficou bem similar com esse meu tamanho de furador de círculo. Dá também pra fazer com o furador de escalope, nesse daqui é retangular, mas aí vocês têm que se atentar a alinhar nas quinas do furador com as quinas do papel, pra sair assim bem certinho. E o legal é que você não precisa se preocupar, porque um lado vai sair exatamente igual ao outro. Olha só, fica muito bonitinho, um acabamento bem diferenciado, bem estilizado pra sua tag. Vocês também podem fazer com tesouras artesanais, este daqui eu fiz com o modelo de onda, dá pra fazer com o modelo comum, que é esse de picotar chanfrado, e vocês utilizam a mesma técnica de fazer com a tesoura comum. Usam como molde o mesmo recorte que vocês fizeram de um dos lados, pra ficar do mesmo tamanho, bem certinho a sua tag. Olha só que bacana esse resultado final. Daí é só fazer o furo, aplicar o seu ilhós, ou fazer um falso ilhós como esse daqui, que eu fiz com esse furador da UIA, mas vocês podem seguir essa dica aqui, bem legal, que a Lores deu no canal dela, que é utilizar furadores circulares pra gente produzir esse furadorzinho, que é um protetor de furo. Fura com um furador menorzinho, que você tiver, este daqui é de meio centímetro. Se vocês tiverem, gente, um círculo menor que esse meio aqui, este daqui, é 1.6 centímetros, então, eu acho que ele fica um pouco grande, mas é uma questão de gosto. Basta que a gente faça o alinhamento do recorte desse círculo maior, deixando o recorte do círculo menor bem no centro, ficando, então, com o seu protetor de furo já pronto, pra você colar na sua tag. Ainda sobre a construção de tags estilizadas com furadores, tem essa daqui que eu fiz com esse recorte de furador quadrado, imitando esse outro, como eu utilizei com o furador retangular. E basta também que a gente tome cuidado de encaixar nas quinas do furador, gente. O papel tem que estar alinhado com essas quininhas, pra que não fique com rebarba e fique bem certinho o recorte. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de reaproveitamento de restos de papel, de retalhos, utilizando desde furadores, tesouras artesanais, ou mesmo as suas cornetchompers, pra fazer essas tags estilizadas, pra construção dos seus projetos, pra dar de presente, enfim. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seu recadinho. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão pela companhia, beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!